No vídeo de hoje vamos aprender mais uma coisa para nossa sobrevivência. Eu estava triste, em constante desespero, mas até assisti este incrível vídeo de sobrevivência. Uma arte milenar que poucas pessoas conseguem desenvolver, só o incrível Matheus mesmo. Hoje eu vou ensinar para vocês mais um tutorial muito importante para vocês levarem para suas vidas e vocês aprenderem. Uma coisa que eu aprendi com muito desenvolvimento e luta. Jimmy, 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 Jimmy. Fica lambendo água da privada, né danado? Não sei de nada, não sou... Coisas incríveis que somente eu consigo fazer. Vou ensinar para vocês o incrível tutorial de como dormir. Exatamente, você vai aprender muito no vídeo de hoje. E para você poder começar a dormir, você vai precisar colocar a sua cabeça na geladeira. Depois de fazer isso, você vai se sentir cansado, tonto, sem energias, com desejo apenas de dormir. Segundo passo, abre a porta para o seu cachorro idiota poder cagar. Vai, 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 vai. Bom, o terceiro passo é você encontrar um lugar com planície reta. Hum, aqui... Não, não, muito gelado. Hum, hum... Aqui? Hum, hum, hum... Hum, hum... Hum, hum... Não, também não. A missão parece estar impossível, mas não é. A gente vai encontrar. Hum, hum, hum... Hum... Ah! Meu Deus! É esse! É esse! Ah! É esse o lugar sagrado! Ah! Pronto! Encontramos o habitat. Curvatura reta, planície 3x4. Afundado por cu. Agora o passo mais difícil. Você deitar. É muito perigoso. Mas eu vou fazer isso por vocês. Ah! Eu tô me comendo! Pronto! A gente conseguiu. Agora é só você encontrar uma posição que você goste. Tem a posição esquentar saco. Tem a posição ninjando pra lua. E tem a posição que eu mais gosto. Que é a dorme logo. Entendeu? Agora você fecha seus olhos. Ah! E você dorme. Caso você não esteja conseguindo dormir. Eu tenho uma... Pega uma roupa ou travesseiro. E faz assim. Pega uma roupa. Só tudo que você vibrant. Pega uma roupa. Aí você corre o que ele acaba com a ponta.